Essa pessoa aqui não aguenta mais de saudade de você, inclusive tem letra inicial. Vamos ver também pontualmente por qual motivo essa pessoa está com tanta saudade, né? Vem com a gente, você está no Clarividência Online, enquanto eu embaralho, nesse momento é importante que a gente se alinhe em frequência, esteja em sintonia de pensamento. Então você vai decretar nos comentários junto com a gente, vamos lá. Deus, faça o seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder. E com essa certeza, quem é essa pessoa que não aguenta mais de saudade de você? Nossa, e saiu exatamente a carta da saudade, né? Essa pessoa está distante, está distante. Não está aqui do seu lado nesse momento e nem tem um fácil acesso a você nesse momento. Pode ter energia de área de estacionamento, tá? Essa pessoa esteja estacionando, esteja chegando em um lugar, mas que está longe. Dá uma... Tem essa energia de longe, tá? Aeroporto, um porto, uma estação de ônibus, uma rodovia, uma rodoferroviária, tá? A pessoa está em rota e ela já está com saudade de você. Pode ser que ela esteja mais sensível, né? Ela está mais sensível. Eu vejo uma energia de sensibilidade por parte dela, tá? Mas é aquela, são dias e dias. Eu vejo que essa pessoa, sim, está mais sensível, mas ela não pode deixar com os compromissos dela. Ela não pode deixar para com as outras pessoas que esperam que ela haja com profissionalismo. Então, é deixar essa fragilidade um pouco de lado e agir como tem que ser. E, às vezes, isso você pode pensar que essa pessoa é fria e não é isso. É ser responsável, é ser profissional. Essa pessoa tem muito receio de ser mal interpretada por isso, porque ela consegue. Por mais que ela sinta, mas ela consegue ser extremamente profissional. Ela tem essa racionalidade muito bem trabalhada, mas não pensa que ela não sinta, sente. Ela sente, sente bastante. Só que é extremamente racional nesse sentido. É uma pessoa extremamente verdadeira, tá? Se ela diz que está, ela está. Mas ela não precisa ficar chorando. Ela não precisa ficar fazendo. Na mente dela, ela não precisa ficar fazendo teatro. Na mente dela, na perspectiva dela. Ela sente, sente. Mas ela também sabe que tem as outras responsabilidades. Ó, estrada, caminho. Tá? Como eu disse. Óbvio que se ela pudesse, ela queria que você estivesse junto. Sim. Óbvio que se ela pudesse, ela não... Ela estaria fazendo outras coisas. Ou estaria num momento mais descansado. Mais tranquilo, né? Não estaria assumindo tantas responsabilidades em paralelo. Sim, mas não pode. Existe ambição de vida. Existe desejo de onde se quer chegar. E ao preço a se pagar. Então, é como se essa pessoa, ela sente saudade devido ao preço que tem que se pagar pelas escolhas da responsabilidade. E de onde essa pessoa quer chegar no futuro. Mas essa pessoa sempre jogou limpo com você. Você sempre soube que essa pessoa tinha essa ambição, essa vontade de crescer, de expandir. Tá? É uma pessoa muito justa, muito firme. Uma ótima pessoa. Ótima pessoa. Tá? É... Me fala que ela tenta... É como se ela estivesse tentando... É... Varrer pra fora. Estivesse tentando jogar pra fora o negativo. O que vai adiantar ela focar aqui? Ah, eu tô com saudade sim. Eu sinto sim. Mas o que eu posso fazer isso agora? Vai mudar alguma coisa? Vai trazer a pessoa aqui pro meu lado agora? Não. Até porque você também tem as tuas responsabilidades. Essa pessoa também não quer alguém dependente dela. Ou dele. Essa pessoa também quer que você tenha a sua vida de forma saudável. Tenha os seus afazeres e tenha as suas coisas. Alguém pode chegar e falar... Ah, se sente saudade então e é uma escolha dele. Então, por que não querer que eu esteja perto então o tempo todo? Porque essa pessoa também quer que você cresça. Não quer que você seja dependente emocional. Quer que você também tenha os seus momentos. É uma pessoa de relacionamento saudável. Eu vejo aqui logo em breve vocês fazendo uma viagem juntos. Sim, isso vai acontecer. Tá? Interessante. Muito interessante. Essa pessoa aqui, ela tá num ambiente... Não sei por que você tá fechando pra falar. Mas é como se tivesse uma névoa. Ou é névoa seca ou é uma névoa de poluição. Onde essa pessoa está agora. É uma área muito industrial. Se não for industrial, é uma área que possa estar tendo algum tipo de queimada. E aí então fica essa visão turva. Tá? E como se essa pessoa... E se for nesse sentido, essa pessoa pode estar com alguma fragilidade respiratória. E aí vem também da falta que possa sentir de você. Agora já é uma outra situação, tá? Pelo cuidado que você tem por essa pessoa. Saudade do seu cuidado, saudade do teu amparo nesse sentido. Do cuidar. A pessoa às vezes tá ali com uma dor de cabeça infernal devido ao peso, né? Da poluição ali, sinusite, essas questões assim. E aí sente saudade do cuidado. Então pode ser até uma energia maternal, uma energia mais familiar também. Tá? Vamos ver letra inicial dessa pessoa aqui que foi mencionada nesse momento. As energias que aqui foram entregues. Tá? Letra inicial. E olha, tem oração pra quebra de demanda e quebra de maldição. Aqui nos comentários. Sim, essas letras podem sair também com uma confirmação de alguém que você quer saber. Será que essa pessoa aí tem saudade de mim? Vamos ver agora na letra. Então, realmente, ela tem essa... Essa pessoa tem toda essa energia que foi mencionada. Será que é a letra dela também? Ou dele que tá aqui? Vamos agora. Mas vai colocando as tuas iniciais ou de quem você queira intencionar aqui nos comentários. Que ao final dessas letras aqui, tem oração pra quebra de demanda e quebra de maldição, tá? Agora, vem junto com a gente. Tá com muita saudade de você? Sim, está com saudade. Temos um M. M. A. G. Ah, a gente tá numa chama ainda muito inicial, assim. Pode ter certeza. Essa pessoa tem perspectivas e pensa, sim. inserir você, mas essa pessoa tem o pé no chão. Ela sabe também e quer deixar você a par da racionalidade e do movimento de vida dela. Uma pessoa que provavelmente deve viver muito em estrada, em trânsito, em deslocamentos, né? E entender isso, ter autoestima muito bem resolvida é muito importante também. Autoconfiança, tá? Isso traz muita maturidade. E se essas letras remetem a uma sigla, um significado, escuta a tua intuição. Q e D. A gente tá afastado. Tem muito tempo que a gente não se fala. Olha, eu vejo procura. Eu vejo caminhos aqui abertos. Se houve um afastamento entre vocês e tem um tempo que vocês não falam. Se tu quer saber de alguém específico nessa energia, eu vejo que os caminhos estão favoráveis para uma reaproximação e um reencontro, sim. Mas nesse caso, daqui por umas três semanas ainda. Tá? Mas quando há um reencontro, há também um desenvolvimento melhor. Há um grau de intimidade maior. Então curte o processo e não deixa de viver a tua vida. Essa pessoa não quer alguém dependente emocional dela. Isso é muito importante. Ou dele. Ok? Agradeço a sua presença. Vamos para a lei de atração. Perdão. Vamos para a oração de quebra de maldição. Vamos juntos nesse momento. Deixa seu like, curte, compartilha. Gratidão a cada um de vocês que tornam esse trabalho tão especial. Então, ennobrecedor como pessoas e seres humanos aqui em constante evolução. Até logo. Deus Pai, Todo-Poderoso, eu me coloco diante da tua presença nesse momento, pois acredito em tua palavra e no poder que há no nome de Jesus. Oro em nome de Jesus, expulsando todo o mal e não aceito nenhum mal em minha vida. Ordeno que saia todo o mal, praga, inveja, maldição e olho gordo. Exijo que saia no poder e autoridade do nome de Jesus. Senhor Deus, te agradeço e recebo as bênçãos e paz em minha vida. Senhor, tu és meu protetor e meu refúgio. És minha força e vitória. Peço que retire tudo aquilo que não me faz bem. Te peço, Senhor, que não permita que chegue até a mim aquilo que não vier de ti. Desejo que tua vontade se cumpra em minha vida e que se elas não forem as mesmas que as minhas, desejo que possa fazer a tua vontade, pois sei que tens o melhor para a minha vida. Fica comigo, Senhor. Jesus, meu Senhor Deus, eu agradeço e eu creio no seu poder. Espere no Senhor e se anime. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, espere no Senhor, pois Ele é a luz da sua salvação. O Senhor é quem tem a força para a sua vida. Então, não tenha receio, Ele fará os inimigos caírem. Você será exaltado, você será levantado, pois Deus é a sua salvação. O Senhor tornará o seu pranto em dança. O Senhor irá ter piedade e virá ao seu auxílio. Clame ao Senhor, suplique, pois Ele anunciará a tua verdade. Não há mal que chegue até você. A prosperidade vem de Deus. Creia. Deus é por você. Deus é por nós. Hoje e sempre, assim seja. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu tens a me oferecer. Bebe tu mesmo o teu veneno. Ó, glorioso São Bento, que sempre me mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que se afaste todas as desgraças, que sejam corporais, temporais ou espirituais, especialmente o pecado. Alcançai, São Bento, do Senhor Deus Onipotente, a graça que necessitamos. São Bento, dai-nos a graça de que, ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó, glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. Assim seja. tchau, tchau. O momento. Tchau, tchau. Obrigado.